Pá, pá, acertou, hoje é na farra do raqueiro Pá, 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 acertou Pra ninguém dando roteiro, a galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As vinas de biquíni roubo, que tentação Fazendo meu champanhe, a nova água do verão A galera aí tá doida, no sábado é só ressaca No domingo eu tô curado pra correr na vaqueira É sexta-feira, tem vaqueira Avisa que eu só vou domingo, de jantar pra mulherada e sem casa É verão, tô brincando, te pega, pega pra piscina, pro colchão É sexta-feira, tem vaqueira Avisa que eu só vou domingo, de jantar pra mulherada e sem casa É verão, tô brincando, te pega, pega pra piscina, pro colchão Olha o meu parceiro, a da CNMotos, parceiro Tim É Pá, pá, pá Tô no roteiro, a galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As vinas de biquíni roubo, que tentação Fazendo meu champanhe, a nova água do verão A galera já tá doida, no sábado é só ressaca No domingo, pra correr na vaqueira É sexta-feira, tem vaqueira Avisa que eu só vou domingo, de jantar pra mulherada e sem casa É verão, tô brincando, te pega, pega pra piscina É sexta-feira, tem vaqueira Avisa que eu só vou domingo, de jantar pra mulherada e sem casa É verão, tô brincando, te pega, pega pra piscina, pro colchão Alô meu pai, Miguel, bota o táxi Quando é diferente, então vamos mexendo Bora Zé, bora, pá Me pida pro raqueiro Pá, pá, pá Bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O safoneiro, o bucho, o palito, o Dudu quer dançar Até o dia clarear Eita, porra, João Dudu É o palitão desastrado E o arco-íris O rito de uísque eu tô lembrando é de caixa Nasce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na maquinhada vai rolar o desvanteiro O desastrado na pista hoje é a parra do vaqueiro O rito de uísque eu tô lembrando é de caixa Nasce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na maquinhada vai rolar o desvanteiro O paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro Bebina pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O safoneiro, o bucho, o palito, o Dudu quer dançar Até o dia clarear O rito de uísque eu tô lembrando é de caixa Nasce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na maquinhada vai rolar o desvanteiro O paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro O rito de uísque... Desce igual cachoeira na boca da mulherada Hoje na maquinhada vai rolar o desvanteiro O paredão na pista hoje é a parra do vaqueiro O vaqueiro quer beber Bebê, quer beber Bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O safoneiro, o bucho, o pole, que o vaqueiro quer dançar Até um dia clarear meu filho É não, é É menino ou menina? Acho que é menina É homem Bora, bora Bora, bora Alô, Arasvel e o Rancho Meu parceiro, manil do Arocha Tão de pico fino, chapéu de couro e de pão É o que tá em alta, meu irmão Andava de raio, puxando o desastrado É o brinquedo agora do patrão Vaqueiro, hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, só vê de mulher O vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Por isso que eu digo Não adianta chutar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma Pra acordar de não Passa a força no braço pra derrubar Mãe no chão Não adianta chutar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é para ninguém Não precisa de diploma Pra acordar de não Passa a força no braço pra derrubar Passa a força no braço pra ser doutor engenheiro Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, só vê de mulher O vaqueiro tá estourado, só pega quem ele quer Por isso que eu digo Não adianta chutar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é para ninguém Não precisa de diploma Pra acordar de não Passa a força no braço Não adianta chutar pra ser doutor engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma Pra acordar de não Passa a força no braço pra derrubar Mãe no chão Diferente não Estranho Dona vaqueira Eu anjo Diferente não Estranho Toda vaqueira Eu anjo Alô meu parceiro Sérgio Rações Nosso parceiro Tutu Divulgações Divulga nós aí, vem Meu paredão é estranho Minha mulher é estranha Meu cavalo é estranho Eu deixo pra lá Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Diferente não Estranho Toda maquinhada eu ganho Diferente não, estranho Toda maquinhada eu ganho Mas diferente não, estranho Toda maquinhada eu ganho Diferente não, estranho Toda maquinhada eu ganho Minha mulher é estranha, o paredão é estranho O meu grau é estranho O meu deixo pra lá, o desastrado é estranho O arco-íra é estranho Todo final de semana ela deixa eu parar Diferente não, estranho Toda maquinhada eu ganho 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 Meu paredão é estranho Minha mulher é estranho Meu cavalo é estranho O meu deixo pra lá, o desastrado é estranho O arco-íra é estranho Do final de semana ela deixa eu parar Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda maquinhada eu ganho Diferente não, estranho Toda maquinhada eu ganho Mas o parceiro do Turim Mugações Que vão cantar já aí Prazer Sendo que eu vou oferecer Meu parceiro Marcos Silvério Marcos Silvério Alô, cê tá vendo? Sou Francisco Eba, politizal Vai, 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 vai Tô pensando em desistir da minha profissão Soltaram meu quarto E me dão pro qualquer carrão A cara vai voltar Embora também minha cena Os atentos é muito ativo E se tu se vivendo Mas quando eu penso em maquinhada E derruba a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é esse Eu não quero outra Aventa a louva Entrou na pista Só não pôde um capa louco Manda a boi Manda a boi Abre a ponteira Solta o touro Tudo já tá preparado Manda a boi Manda a boi Pode ser vinte e cigarro Manda a boi Manda a boi Pode ser vinte e cigarro Mas meu cavalo vai ligado Manda a boi Manda a boi Vai, 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 vai Olha o parceiro Que buvaqueiro O parceiro do Rio Grande do Sol Bota a pessoa Tava pensando em desistir da minha profissão Tocaram meu quarto e me deu pro qualquer carrão Agarra, bota, escora, também minha cena Usantei de pé, monta, desistindo sempre velho Mas quando eu penso em maquinhada E derruba a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é esse Eu não quero outra Aperta a louva Entrou na pista Só não pôde um capa louco Manda a boi Manda a boi Abra a ponteira O sol do túnel O paqueiro tá preparado Manda a boi Manda a boi Pode ser vinte e cigarro Manda a boi Manda a boi O paqueiro tá preparado Manda a boi Manda a boi Pode ser vinte e cigarro A Juma tá aprovada no lugar do menino A Egoa testada Juma Marroa Francisco Alves Aqui Rádio Companhia Comunidade FM Minha mulher me ligou, eu tô na vagueada Vou dançar forró, vou em pó tomar gelada Sabeste mulher que eu tô no desmonteiro Ninguém mandou você se apaixonar pelo batido Sabeste mulher que eu tô no desmonteiro Ninguém mandou você se apaixonar pelo vaqueiro Eu sou vaqueiro, desmantelado Minha vida é desse jeito, tô dando na cara do gato Se o assunto for mulher, a tanta é graça virando E se fuder com elas tomando cachaça Nosso empresário Vicente, velho Onde é diferente, não é extra Sabeste mulher que eu tô na vagueada Vou dançar forró, vou em pó tomar gelada Sabeste mulher que eu tô no desmonteiro Ninguém mandou você se apaixonar pelo vaqueiro Sabeste mulher que eu tô no desmonteiro Ninguém mandou você se apaixonar pelo vaqueiro Eu sou vaqueiro, desmantelado Minha vida é desse jeito, tô dando na cara do gato Se o assunto for mulher, bicho A chata é graça vira a noite e se fuder Se o assunto for mulher, bicho A chata é graça vira a noite e se fuder Com elas tomando cachaça Olha que eu tô na vagueada Vou dançar forró, vou em pó tomar gelada Sabeste mulher que eu tô no desmonteiro Ninguém mandou você se apaixonar pelo vaqueiro Eu sou vaqueiro, tô ensorado Minha vida é desse jeito, tô dando na cara do gato Se o assunto for mulher, bicho A chata é graça vira a noite e se fuder Com elas tomando cachaça É só na vagueada da vaquejada, bicho Bora, Dudu Nunca nós é aí, Dudu Você também, Renato, o pai do arruíde Bicho Bora dançar pra curtir Tô um homem de gato, minha marra e vaqueira Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Com chato na cabeça, bota em bocadão Espeito, bicharão, top da loja Tô um homem de gato, minha marra e vaqueira Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Vou te abrô na cabeça, bota em bocadão Espeito, bicharão, sou o ensorado Sangue de vaqueiro, rei do meu amor Com chato na cabeça, bota em bocadão, com certeza eu tô no meio Com chato na cabeça, bicharão, com certeza eu tô no meio Com chato na cabeça, bicharão, com certeza eu tô no meio Eu tô na vaqueira, bicharão, com chato na cabeça, bicharão, com chato na cabeça, bicharão Com chato na cabeça, bicharão, com chato na cabeça, bicharão, com certeza eu tô no meio Sangue de vaqueira, bicharão, com chato na cabeça, bicharão, com chato na cabeça, bicharão, com chato na cabeça, bicharão Com chato na cabeça, bicharão, 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 com Eita paixão, alô dia aí do Brigidão Você morava no meu coração, o tempo todo já me estava em suas mãos Lá e lá e sai quando quiser, e fazer o que der em mim é Você foi despejada do meu coração Me namorava o tempo na decepção Você foi, na minha vida, a pior inclina Você foi, na minha vida, a pior inclina Você morava no meu coração, o tempo todo já me estava em suas mãos Lá e lá e sai quando quiser, e fazer o que der em mim é Você foi despejada do meu coração Me namorava o tempo na decepção Você foi, na minha vida, a pior inclina Você foi, na minha vida, a pior inclina Olá, meu parceiro, quero que o seu pobre Ah, ah Ah, ah Eita paixão Isso é sintonizado O forró O forró tá tocando É pra cá cena, tá rolando Os bandos tomando ruim As gatinhas revolando O forró tá tocando É pra cá cena, tá rolando Tudo tomando ruim E o gatinha revolando Revolando, revolando Agora desce e vai quicando Agora desce, vem gostoso, vai quicando E vai quicando Agora desce, vem gostoso, vai Fica, 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 vai quicando Fica, 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 vai quicando E a machanara Tá só olhando Fica, fica, vai quicando Fica, 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 vai quicando E o Dudu Tá só olhando O parceiro dos filmes do forró Alô, Júnior, alô, Jonas Alô, amigos, é lo aí Forró Tá tocando É pra cá cena, tá rolando O Dudu tomando ruim As gatinhas revolando Forró Tá tocando É pra cá cena, tá rolando As gatinhas vai As gatinhas revolando Revolando, revolando E o forró tá esquentando Revolando, revolando E o forró tá esquentando Revolando, revolando E o forró tá esquentando Agora desce E vai quicando Agora desce Agora desce E vai quicando Agora desce bem gostoso, vai Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando E o Vicente, tá só olhando Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando E o Vicente, eu furo a oito de água O meu parceiro vaquerinho Vendido lá na fazenda lhe dói Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando E a macharara, tá só olhando Quica, quica, vai quicando Quica, quica, vai quicando E o Tudu, tá só olhando Quica, quica, vai quicando E o Teca, Dixo, tá só olhando Vendo, tem pra mulher meter o dedo nos olhos dele Chafó, vou arrancar um nó Vem a requebrar, vem a requebrar Não parem de dançar Chafó, vou arrancar um nó Vem a requebrar, não parem de dançar Vai, bebêzinha quebrado, eu não vou pra paz Vem no luzinho, eu vou passar como é que faz Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Vem no luzinho, eu vou passar para você Sucesso aí no sucesso do forró Ai, vem dançar, vó Vem no favor, vou arrancar um nó Vem a requebrar, não parem de dançar Vai, bebêzinha quebrado, eu não vou pra paz Vem no luzinho, eu vou passar como é que faz Vai, desastrado quebrado, eu não quero ver Vem a coelha, eu vou passar para você Vai, bebêzinha quebrado, eu não vou pra paz Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Vem no luzinho, eu não vou passar para você Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Vou passar para você Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Eu tenho aqui, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Então, vem passei com o foto Vai, bebêzinha quebrado, eu não quero ver Ela me disse que é pra lá, Dudu, que eu só saio com quem tem Ela me disse que é pra lá, Dudu, que eu só saio com quem tem Salminha, você é tudo que eu quero Alô, Vinícius Vaqueira Salminha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse que eu só saio de camara amarelo Mas ela me disse que eu só saio de camara amarelo Novinha, não tem nada de roubo e nem nada de roubo Novinha, não tem nada de roubo e nem nada de roubo Novinha, acho que eu te pego Ah, 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 ah Novinha, acho que eu te pego Ah, ah, ah Mas é Alô, meu amigo Vinícius Varroçara Vamos juntos Alô, Elton, lá na Vida Feliz, Autoproduções Alô, meu amigo Vinícius Varroçara E o parceiro Ricardo Daí, mais uma vez Alô, meu amigo Vinícius Varroçara Novinha, não tem nada de roubo e nem nada de roubo Novinha, não tem nada de roubo e nem nada de roubo Novinha, acho que eu te pego Ah, 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 ah Alvinha, acho que eu te pego Ah, ah, ah Alvinha, tenho um anilho vermelho e fama de pegador Alvinha, tenho um anilho vermelho e fama de pegador Alvinha, acho que eu te pego Ah, eu te dou Meu amor Alvinha, acho que eu te pego Ah, eu te dou Meu amor Ah, eu te dou Ah, eu te dou Ah, eu te dou Eita cachaça boa O forró já começou, a galera já chegou Todo mundo no salão, a maior animação A galera chegou, o forró já começou Todo mundo no salão, a maior animação Avistei uma novinha, me chamei para dançar Donadinha só novinha, ela disse não vai dar Avistei uma novinha, me chamei para dançar Donadinha só novinha, ela disse não vai dar Ela vai ou não vai? Não vai não, não vai não Ela vai ou não vai? Não vai não, não vai não Ela vai ou não vai? Não vai não, não vai não Ela vai ou não vai? Não vai não, não vai não A galera chegou, o forró já começou Todo mundo no salão, na maior animação A galera chegou, o forró já começou Todo mundo no salão, na maior animação Avisei um ano novinho e chamei para dançar Talvez seu ano novinho, ela disse não vai dar Avisei um ano novinho e chamei para dançar Talvez sua novinho e tinha uma novinha Ela disse não vai nar Ela vai ou não vai? Não vai não, não vai não Ela vai ou não vai? Não vai não, não vai não Será que ela dá? Ela dá ou não dá? Não dá não, não dá não Ela dá ou não dá? Não dá não, não dá não Mas assim Se ela vai ou não vai, não vai não, não vai não Ela vai ou não vai, não vai não, não vai não Ela dá ou não dá, não dá não, não dá não Ela dá ou não dá, mas não dá não, não dá não Isso é forró, tô sintonizado A nova sintonia do forró Mandar um abraço, um alô especial para o meu padrinho Lá do Jacaré Alô meu parceiro, Ingo Barbosa, vaqueiro reformado Meu pare não ligado, caminhão de cerveja Pra soltar mais doente, mulher na minha vida Meu pare não ligado, caminhão de cerveja Pra soltar mais doente, mulher na minha vida Eu sou vaqueiro, tô estourado na minha fazenda Eu sou vaqueiro, tô estourado na minha fazenda Mais de um milhão de boi Tá estourado tuduzinho, eu tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando boi Eu tô comprando boi Tô comprando boi Eu tô comprando boi Tô comprando é boi Vai na minha fazenda, sentando boi Vou vender agora Alô, Alas, Calil Ranch Alô, meu parceiro, Gil Rinozinho Vai Pra soltar mais doente, mulher na minha vida Meu pare não ligado, caminhão de cerveja Pra soltar mais doente, mulher na minha vida Eu sou vaqueiro, tô estourado na minha fazenda Mais de um milhão de boi Eu sou vaqueiro, tô estourado na minha fazenda Mais de um milhão de boi Na estourado me caiu doce Eu tô comprando é boi Tô comprando boi Na estourado aqui não tá assim Tá comprando é vaca Tá comprando boi Tô comprando é boi Tô comprando é boi Pois é Alô, meu parceiro, Carlos Bitcoin Algo era que tem valor Tô na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço pagodade, mas nasci pra ser maqueiro Todo fim de semana, eu vou muito é nenhum De dinheiro, nunca valem de noite, fazendo amor Eu moro na cidade, mas eu sou fazendeiro Eu faço pagodade, mas nasci pra ser maqueiro Todo fim de semana, eu vou muito é nenhum De dinheiro, nunca valem de noite, fazendo amor Lá na fazenda, eu começo o desmanteiro A parra é grande e a gente rasga dinheiro E quando eu bota a baqueira pra atorar Eu entro desmanteiro Chego na fazenda, conheço o isopou Pego a novinha na feca, me doam A loura e a morena, a barra se espalhou Tu é conhecido, paquete namorado A vida que chegou, paquete namorado De dia nunca vale de noite, fazendo amor Oh, 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 a vida que chegou com aquele namorado Oh, 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 que dinheiro nunca vale de novo fazendo amor Porra, porra, sintonizado ao vivo, vem aqui, vem deixar Nossa cidade, mas eu sou fazendeiro, eu faço faculdade, mas não sei fazer maquina Todo fim de semana eu vou no interior, de dia nunca vale de novo fazendo amor Porra, nossa cidade, mas eu sou fazendeiro, mas não sei fazer maquina Todo fim de semana eu vou no interior, de dia nunca vale de novo fazendo amor Lá na fazenda eu começo o desvandeiro, a barra é grande e a gente rasgaria E quando eu só tava ganhando a batalhada, eu entro desvandeiro Na fazenda, minha chão e zocou, eu pego a novinha na fricave do amor A lourinha morena, que eu sou conhecedor com aquele namorado Oh, 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 a vida que chegou com aquele namorado Oh, 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 de dia nunca vale de novo fazendo amor Oh, 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 a vida que chegou com aquele namorado Oh, 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 de dia nunca vale de novo fazendo amor Oh, 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 oh zero Prazeria a gente, chama a outra que é sucesso, tá certo Oh, 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 oh Eu preciso ao seu amigo e não sei nada Prefiro ser, nada Onde é que eu vou fazer esse amor E eu aqui, me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não podia te levar pra casa Chega tão perto assim da sua boca Então eu te vejo Veja E se um dia você me chamar Pra conversar de paixão de um árvore E me contar com a paixão do meu alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que a coisa Então sou a amizade Talvez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo Talvez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo Oi, eu vou responder só E se você sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser, nada Onde é que eu vou fazer esse amor Onde é que eu vou fazer esse amor E não sei nada Onde é que eu vou pegar na tua mão E não podia te levar pra casa Chega tão perto assim da sua boca E não podia E se um dia você me chamar Pra conversar de paixão de um árvore E me contar com a paixão do meu alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que a gente Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo Toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando eu te amo Avalo na ponteira, gado no jiguim É para a batisteira que o pô já vai sair O Nordeste é vaquejado É o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois, mulher legal Tudo acabou, mas ela fica me ligar Da madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já diria que pra ela não me rastear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Jouto bebendo e elas olhando pra mim E ela pensa que eu tô é na balada Que na verdade ela tá desinformada E quem sabe aonde eu tô Eu tô na vaquejada Avalo na ponteira, gado no jiguim É para a batisteira que o pô já vai sair O Nordeste é vaquejado, é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois mulher na cama Avalo na ponteira, gado no jiguim É para a batisteira que o pô já vai sair O Nordeste é vaquejado, é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois mulher legal Isso acabou, mas ela fica me ligar Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já diria que pra ela não me rastear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Jouto bebendo e elas olhando pra mim E ela pensa que eu tô é na balada Que na verdade ela tá desinformada Que quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Avalo na ponteira, gado no jiguim Prepara a batisteira que o pô já vai sair O Nordeste é vaquejado, é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa e depois mulher na cama Avalo na ponteira, gado no jiguim Prepara a batisteira que o pô já vai sair O Nordeste é vaquejado, é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa Que bom, meu dragão Avalo na ponteira, gado no jiu-jitsu, é o esporte que a gente ama O seu coração pra mim ama, quero te amar Tô louco, louco, para te amar Vem pra lá O moreno a chocolate Meu coração passa o bom, faz, mas quando te dê É a índia da cidade E me diz a ela, pro amor, é bola quando me dê O moreno a chocolate Meu coração passa o bom, faz, mas quando te dê É a índia da cidade E me diz a ela, pro amor, é bola quando me dê O meu coração passa o bom, faz, mas quando te dê O meu coração passa o bom, faz, mas quando te dê O meu coração passa o bom, faz, mas quando te dê O marina, chocolate, meu coração faz tu bom, vale, vai quando te ver É a ilha da cidade, que me diz a ela do amor, é rolar quando me vê O marina, chocolate, meu coração faz tu bom, vale, vai quando te ver É a ilha da cidade, que me diz a ela do amor, é rolar quando me vê O seu coração pra mim é o meu, eu quero te amar O seu coração pra mim é o meu, eu quero te amar O seu coração pra mim é o meu, eu tô louco louco, para te amar, vem me amar Valorzão especial pro nosso parceiro, tudo bem que gosta, lá da Paiada Vermeia O paixão Valorzão especial pro nosso parceiro, o Pique é o Caivalho, lá do Cam do Saco Vai, vai Valorzão especial pro nosso parceiro, o Miguel Caivalho, lá do C mano Saco Volorzão especial pro nosso parceiro, o Miguel Caivalho, lá do Cão do Saco Da escola, onde a timidez me domina E me pede de te falar o quanto eu quero Você menina, vamos aproveitar Já que estamos na balada com você Quero dançar, e te chamegar Dizer que te quero E te falar o que eu sinto Há quanto tempo eu espero Desde que eu te vi Pela primeira vez Meu coração quase parou Não sabe o efeito que você fez Eu estou apaixonado E louco de amor Completamente apaixonado Por onde eu tô Eu estou apaixonado Louco de amor Completamente apaixonado Por você eu tô Ela pesadinha Coincidência Foi bom te ver Só pode ser um destino amado Pra gente se conhecer Melhor que nós tô lá Onde a timidez me domina E me cala para dizer o quanto eu quero Você menina, vamos aproveitar Já que estamos na balada com você Quero dançar, e te chamegar Dizer que te quero E te falar o que eu sinto Há quanto tempo eu espero Desde que eu te vi Pela primeira vez Meu coração quase parou Meu coração quase parou Não sabe o efeito que você fez Eu estou apaixonado Louco de amor Completamente apaixonado Por você eu tô Eu estou apaixonado Louco de amor Completamente apaixonado Por você eu tô Um alojão especial Aí para Saíde Alô Biel Alô Jorge Lá do Matador Vira pra Vai Vai Alô Biel Uou, paixão Uma alôzão especial para os parceiros Rambos Adulbo Camargo Onde se curtiu a união Aquela brava Uma alôzão e para o cachorrão de Terezinha É forró sintonizado Meu patrão Amor não é segredo Entre a gente O homem eterno é assim E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perfeito Que deixou bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Porque era assim que ela me chamava Com o apelido carioso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo Entre a gente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perfeito Que deixou bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Era assim que ela me chamava Com o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chama de bebê Ainda não me chama de bebê Era assim que ela me chamava O apelido carioso é mais difícil de esquecer 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 Entrei na rua dela, no meu carro rebaixado O som do Guatemala tocando sintonizado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Vem a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Desgarrafa de uísque, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, então nada ela sofreu Mas eu fui procurar com teca, disse ela fugiu Tá rojeita, tô sem medo Pode crer, você merece um veneno Tá rojeita, tô sem medo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Magabundo Isso é sintonizado Tem que respeitar pra fazer batida Oh yeah Entrei na rua dela, no meu carro rebaixado O som do Guatemala tocando sintonizado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na barra Desgarrafa de uísque, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro, então nada ela sofreu Quando fui vacular, um desastrado ela sofreu Tá rojeita, tô sem medo Pode crer, você merece um veneno Tá rojeita, tô sem medo Pode crer, você merece um veneno Que mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Alô, especialmente pra toda a galera lá do Alto Alegre E Jacu e demais comunidades Tá rojeita, tô sem medo Tá rojeita, tô sem medo Pode crer, você merece um veneno Tá rojeita, tô sem medo Tá rojeita, tô sem medo Pode crer, você merece um veneno De mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bonita do mundo Que mulher mais bonita do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo E essa é só meu lindo céu Que gostou que tudo que é vagabundo 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 Vale mais bonita do mundo Vagabundo 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 Sem bolso na banha azul de almoçar Bom, de topa é um de dois Deixa pra depois A gente pode se amar De topa é um de dois Deixa pra depois A gente pode se amar A gente tem esse bicho no Carivê Ao parte de todo o nosso setão A guardarosa do sindical da rede A gente tem esse bicho no Carivê A gente tem esse bicho no Carivê Ao parte de todo o nosso setão A guardarosa do sindical da rede A gente tem esse bicho no Carivê Tá de manhã no curral Tomando leite mais bom Ontem tava aí no morro No nosso quintal O limpo bateu Na banha azul de almoçar Bom, de topa é um de dois Sem chamar depois A gente pode se amar Deixa pra depois Que a gente pode se amar Alô meu parceiro Flashhead E a final do cabelo A minha areia e cielo Toda sexta-feira Nacional Aí eu tô comendo esse amigo Flashhead Ah, yeah Que eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a molena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa no cavalo Eu vou levar o meu amor Puxa Zezinho Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor Ó meu patrão O seu cavalo Já tá de peito rasado De tanto correr do mar Eu sou sempre apaixonado Mas vou levantar a morena É na garupa do cavalo Mas eu vou levantar a morena É no paredão desastrado Pois é Porque o boi se soltou Quando abriu a ponteira No mato ele entrou Mas vou levantar a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levantar a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei Compadeteiro pra casa Com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moçanó Brinquei pra terra Parou de vaqueiro Eu não criei moçanó Brinquei pra terra Parou de vaqueiro Ele me mandou embora E eu digo Tô indo já Sou um vaqueiro sonhador E não pude escutar Porque o senhor não deixou Mas hoje na estrada eu vou levar Porque o senhor não deixou Sua filha eu vou levar Alô roda peças José de Fred do Piauí Minha amiga Esterlã e do Gado Isso aqui vai pra você Minha querida Alô meu bem Meu amor Érica Sou um vaqueiro Validoso Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro valido Sou um vaqueiro sonhador E eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Meu patrão O seu cabalo Já tá de beijo rasgado De danço Correndo Eu sempre apaixonado Mas vou levantar a morena Não parei tão desastrado Mas eu vou levantar a morena Não parei tão desastrado Isso é Porró Porró Se tu te amas Alô Alô meu parceiro Seu Olaia Um homem A perigete O que eu vou oferecer Pro meu padrinho Manela Daí o do lado O jacaré Como tá velho demais A senhora vem Quebrou A senhora vem Quebrou A senhora vem Quebrou A senhora vem Quebrou Olha o perninho Do meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia O que eu vou acontecer O espinha solvém Começou a endurecer No meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia O que eu vou acontecer O espinha solvém Começou a endurecer Quebrou O espinha solvém Quebrou O espinha solvém Quebrou O espinha solvém Quebrou Vai 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 Aí rapaz Corrozão Sintonizado Tava com lá Tomando a gelada Marro do do Aí Levaram o rei Pro hospital Deram duas vezes É tacinho Na bunda do rei Ó o rei Deu dois pulos Lá no salão Diz assim ó O rei tá bom O rei tá bom O rei tá bom Puxa Zézinho Ai 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 É que sabe Ele é do Brigitão Respeito o DR Menino Ai Ai Sua Corrocito Eu gostei do DR Do Brigitão Bora se ó Ela larga eu E eu largo ela Ela larga eu E eu largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga Quando eu chegar de madrugada E amanhã cedo eu chamo ela De vez eu Ela chega de macia Eu chego e eu ataco Eu digo Ela larga eu E eu largo ela Alô meu pai Vem que eu morro táxi E minha mãe Lucia Chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Enquanto chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ai, 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 ai Só na periga Ah, ah, ah É não, rapaz É larga eu E eu largo ela Passando o grande do sol Ai, e eu largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ai, 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 ai Meu parceiro Danilo Vaqueiro Na boca da minha mulher Ai, eu sei que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga Quando eu chegar de madrugada E amanhã cedo eu chamo ela De vez eu Ela chega devagarinho E eu chego e eu ataco Eu do larga eu Ai, eu do largo ela Ela do larga eu E eu do largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ai, ai, ai Porra, sim, tudo é larga eu Vivo